A polícia civil investiga a morte de um vereador da cidade de Araruama, na região dos lagos. O político foi morto com sete tiros em frente a um bar, no bairro Fazendinha, um dos mais complicados lá em termos de segurança, né? Acompanhe na reportagem de Suelen Rodrigues. A polícia civil não descarta crime político, mas a linha de investigação está sob sigilo. Os criminosos ainda não foram identificados. Ciraldo da Silva estava na frente de um bar no bairro Fazendinha, um dos locais mais perigosos de Araruama, quando foi assassinado com sete tiros. O vereador tinha 57 anos e estava no quarto mandato. Ciraldo foi eleito pelo Democratas com 1.904 votos e foi terceiro mais votado do município na última eleição. Ele era casado e dono de uma loja de material de construção na cidade. O corpo do vereador deve chegar na cidade por volta de meio-dia. O velório vai ser na Câmara Municipal de Araruama e aberto à população. A Prefeitura decretou o luto oficial de três dias na cidade. Este é o segundo político assassinado em Araruama, na região dos Lagos, em quatro meses. Em maio, o ex-vereador Sérgio Cunha foi morto a tiros no mesmo bairro em que Ciraldo foi assassinado.